O sucesso é determinado que ela está sob o seu controle, isso vai dependendo de você. Ah, é agora. Tchau, 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 mas o que se vai lá no nosso primeiro, tem que tirar tudo. Tira uma música, tira um barulho de relógio, tudo bem. Tira, tira escurras, tudo bem. Aí começa o risco. Ô Renato, nesse slide eu preciso, os slides que tem soma, eles estão com essas bolinhas embaixo, tá vendo? Aí eu preciso um pouquinho de soma. Tá? Não, é que eu vou colocar no fim. Aí super desacradável, aí a gente não tem esse preço e mais de adesão. Aí a gente já deu o tchau pra oi faz tempo, né? Aí essa música a gente pegou pra mim. Aí a gente pegou pra mim. Aí a gente pegou pra mim. Aí a gente pegou pra mim. Obrigado.